Muitos parabéns por mais este discurso. A minha avaliação, como todas, são sempre subjetivas. Neste caso, a minha avaliação tem a carga... Eu estou a avaliar, não o Carlos, mas o seu discurso. Mas a minha avaliação tem toda a carga de eu conhecer previamente e de ter assistido a muitos do seu discurso ao longo do seu percurso. E por isso também estou um pouco mais à vontade para lhe dizer certas coisas que possam pensar que, ah, aqui eu posso começar a assistir a mim e eu o meti num buraco e nunca mais lá a passar. Não é o Carlos. Carlos, muitos parabéns. Primeiro, gostei muito da tua explicação inicial. Todos os presentes ficaram a perceber do que é que se iria tratar. E gostei particularmente da estrutura do discurso. Aquela história dentro da história acho que funcionou muito bem para transmitir emoção. Gostei também da mensagem final. Deu-te dizer que foi durante a mensagem final que eu achei que te soltaste mais e que te falaste melhor. E gostei também das tuas... Tu és uma pessoa muito expressiva. Tens algo que pode funcionar a todos a favor, mas neste caso, quando é para apelar a emoções, eu até acho que funciona muito bem, que é um sotaque bastante secado. E por isso, eu apontava-te aqui só dois ou três pontos de melhoria que me parece... Que tu és forte, por isso. E que me parece que aqui, talvez por estarmos um pouco fora do nosso local habitual, que deu-me a impressão que claudicaste um pouco. Quando estás a transmitir emoções, tens de olhar com os olhos das pessoas. Tens de falar com franqueza. As pessoas têm de acreditar no que estás a dizer. E eu penso que tu, a espaços, refugiaste-te assim um bocadinho aqui no chão. Estavas mais preocupado em contar a tua história e não perder o fim à meada e começaste a falar assim, porque o Joãozinho faz isto, faz aquilo... E começaste a falar para as lágrimas. Não vale a pena. Se queres transmitir alguma coisa, queres transmitir emoção, aproxima-te das pessoas, fala com elas, individualmente, olha nos olhos das pessoas. Isso é muito importante. E tu costumas fazer isso muito bem. Mais, o microfone não ajuda. Aliás, não está a ajudar nada a mim. Muito menos ajuda quem quer usar a expressão corporal para transmitir emoções. Sem dúvida se foi um handicap, mas temos também de saber lidar com essas situações. Dito isto, penso que tens de utilizar mais, então, a congruência. Repara que tu utilizaste uma história, veste aqui apresentar um projeto que era muito excetível de roubar o público que está a ouvir. E eu penso que tu chegaste a apresentar... A exprimir bem as emoções, chegaste bem às pessoas, mas tens de utilizar a tal congruência. Quando tens aquele diálogo forte, tens de acompanhar com a expressão, com o olhar. Em resumo, uma boa estrutura de discurso. Tens de terem atenção, como acabei de dizer, à congruência. Se fizeste, transmitiste aqui uma boa história, todos os meus parabéns. Tenham o próximo discurso. Obrigado. 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 Obrigado.